Olá, hoje em dia está de volta e a partir de agora você fica muito bem informado com tudo o que acontece na Bahia. Olha só, a polícia prende dois suspeitos de atirar no músculo, a banda está a zero. Daqui a pouco a cobertura completa, mas também tem música aqui no estúdio do Hoje em Dia. Isso, Marcos. Bom dia, bom dia pra você que está em casa. Olha só quem está aqui comigo. Igor da Bronca e a turma aqui, vai participar com a gente, Igor? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a Bronca hoje em dia. Beleza, então tem música até o nosso final aqui do Hoje em Dia, mas agora, claro, tem informação. Tem informação e a gente começa falando do protesto no bairro do Cabula, em Salvador. O sumiço de Alinaldo de Jesus Ferreira, no sábado, provocou revolta entre os moradores. Ontem à noite, eles colocaram fogo em pneus e pediram justiça. Vamos acompanhar agora as imagens dos moradores protestando pelo sumiço de Alinaldo de Jesus Ferreira. Ele sumiu depois de uma ronda policial feita no último sábado. Olha só o protesto. Vamos acompanhar o protesto. De acordo com a família, policiais teriam atirado em Alinaldo e foram embora com o rapaz. A família esteve nas delegacias, também esteve na corregidoria da Polícia Militar e também no IML. Imagens aí de um cinegrafista amador. Mas a família, mesmo na busca, não teve pistas, não encontrou notícias do parente do Alinaldo. Até agora, nenhuma informação. Por isso, o protesto, olha só, os moradores dizendo que a polícia atirou em Alinaldo de Jesus Ferreira, que está sumindo desde o último sábado. Os moradores fecharam a rua, olha só. Colocaram pneus, atiraram fogo. Olha só, o fogo, o protesto, a chegada da polícia, a chegada da polícia militar para conter o protesto dos moradores, olha só. O Alinaldo, que está sumindo desde o último sábado, e os moradores do bairro acusam policiais de terem atirado em Alinaldo e também sumindo com o rapaz. Tudo isso aconteceu no bairro do Cabula, em Salvador, e tem mais. E os moradores prometem mais protesto nos próximos dias, nas próximas horas também. O Alinaldo continua desaparecido, olha só as imagens aí do protesto, os moradores colocando fogo na rua. O trânsito teve que ser interrompido, olha só as imagens lá dos ônibus, no fundo da rua, os ônibus parados. Olha só os moradores colocando madeira, colocando fogo no meio da rua e oferecendo evidentemente um risco para a população. Olha só, esse é o Alinaldo, que está sumindo desde o último sábado. Esse é o Alinaldo, a população acusa os policiais de terem atirado nele. Olha só aí os números das viaturas que teriam atirado e levado o Alinaldo, olha só, olha só. A polícia fez eu alguma ronda, sábado, às 20 horas, na Babilônia, e encontraram o meu cunhado descendo a escada, alcoolizado e atirado. E desde sábado a gente não acha o corpo. A gente já foi tudo que dá lugar e nós só queremos justiça. Você me matou até o corpo do meu cunhado, entendeu? Só isso que a gente quer. Você me está vivo, diga onde está. Eu me dou esse documento, uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. Por que fazer isso? Olha só, então daqui a pouco a gente vai acompanhar. A gente já está aqui na linha com o Capitão Pitta da Polícia Militar. Capitão Pitta, muito bom dia. Nas imagens aí vemos os números das guarnições citadas pelos moradores. Eles dizem, eles acusam que os policiais atiraram em Elinaldo, que a Polícia Militar, Capitão, quer dizer sobre essas acusações dos moradores lá do bairro do Cabula. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, senhores. A Polícia Militar ontem mesmo, como você já bem disse, já ouviu na própria congedoria da PM as pessoas, os parentes de Elinaldo. E hoje, neste momento, os parentes deles também estão na sede da 23ª Companhia, que é Tancredo Neles, que atende a localização da Vila dos Irmãos. E o objetivo agora é acompanhar, é saber o paradeiro de Elinaldo. A Polícia Militar tem empenho máximo no sentido de esclarecer tudo isso que vem sendo levantado. Até então, nós temos algumas divergências com relação à numeração das viaturas que estão sendo apontadas, se 05, se 11, enfim. Mas o objetivo, neste primeiro momento, é acompanhar, estar próximo aos parentes e identificar o que efetivamente aconteceu. Empenho, dedicação da localização de Elinaldo e aplicação da lei, para que, caso tenha a participação policial, paguem pelo que tenham feito de forma ilegal, com despreparo técnico, o que é que seja. E os policiais dessas viaturas, capitão, já foram ouvidos aí também por vocês? Nessa fase, Marco, nós estamos ainda colhendo informações, que é importante, fazendo a averiguação, para que, com base nessa coleta de informações, isso já foi feito ontem na corredoria, está sendo feito novamente, a gente possa ter uma linha. E, a partir daí, a identificação exata e precisa das barnições. Obviamente que nós já temos informações que levam a uma linha de raciocínio, mas, por enquanto, seria prestado afirmar de que houve a participação de PM. Nós temos ainda uma averiguação e, com certeza, chegaremos a uma definição desse quadro. E a Polícia Militar, capitão, trabalha com alguma outra linha aí, alguma outra suspeita, além de uma possível participação de policiais? Olha, existe. Quando se inicia uma investigação, nós temos diversas linhas que podem acontecer. A gente tem outros casos de pessoas que desaparecem, que somem, e depois, porque estavam, enfim, em parceiro. Enfim, isso pode parecer esdrúxulo, mas também faz parte de uma linha inicial. Contudo, o que prevalece hoje é a auditação de informações, a coleta de dados, a ouvida das pessoas que presenciaram determinados fatos, para que a gente possa partir daí e ir construindo esse cenário, a fim de chegar a um denominador comum. Ok, capitão. Muito obrigado aí pelas informações. E vamos aguardar aí o desfecho desse caso. Muito obrigado, viu, capitão. Muito bom dia. Está aí, então, o capitão Pita, falando a respeito dessas acusações dos moradores do bairro do Cabula, acusando policiais de terem atirado nele, de terem sumido também com o próprio Elinaldo. A polícia está investigando e a gente traz também, daqui a pouco, mais detalhes sobre esse caso. Agora, uma última informação, chegando agora a informação. Neste momento, no hiper-posto ali, na região do Iguatemi, está acontecendo um assalto, neste momento, com reféns. Daqui a pouco, a cobertura completa no Se Liga Bocó, a partir de meio-dia. Mas, então, agora, no hiper-posto ali do Iguatemi, um assalto com reféns. Notícia que acaba de acontecer neste momento. A gente vai acompanhar o caso e mais detalhes também no Se Liga Bocó, a partir de meio-dia, Ana Paula. Isso, Marcos. E só um detalhe, o nosso Muxilin, que aqui da TV Record, já está a caminho. Então, possivelmente, a gente pode conseguir também essas imagens agora, aqui hoje em dia. Então, a gente está aguardando aí para que essa situação aconteça da melhor forma possível. A gente possa passar essa informação aqui para vocês. Porque é o seguinte, o Bocão passou agora essa informação e ele está, neste momento, já em cima do lance, trazendo essa cobertura. O Muxilin que já está a caminho. E, possivelmente, aqui no Hoje em Dia, a gente vai mostrar...